e aí pessoal beleza muito tempo que eu não faço vídeo que eu tô até meio tímido em poder falar mas muita gente sabe que eu fui dar uma passeada pelo brasil e aí eu fiz alguns vídeos e nesse vídeo vou mostrar os cinco hotéis que eu passei nessa viagem e aí vocês me dizem aí qual que você acha mais legal de todos os hotéis esse aqui é o último tamo junto vamos lá ver esse vídeo então aqui é o hotel que eu fiquei o primeiro hotel que é o hotel Bourbon ou assim que se vê por dentro a cama arrumadinha ali já deixei minha máscara e umas moedas tem a janela com a vista para a cidade e aí rapaziada tem um armário aqui mais uma cobertinha em cima cofre para guardar minhas joias banheiro estilo meio antiguinho né tem um box de vidro aqui bidet, toalhas a água é muito boa já tomei banho aí muito bom a água gostosona né televisãozinha televisãozinha e amanhã eu vou estar indo para outro hotel que vou filmar para vocês falar qual dos dois vai ser o melhor tinta por aqui segundo hotel é muito mais simples mais antigo mais barato televisão aí janela aqui cama aqui armário mesinha aqui banheiro para cá toalhas limpinhas aqui chão tomar banho janela com vista rara aqui aí a rua e é isso aí baratinho e esse é o meu terceiro hotel é um Ibs budget ele é super pequenininho logo aqui que você entra nessa porta para cá vai ter a porta do banheiro coisas que eu não gostei o vaso o vaso ele é muito pegado nessa parede aqui então você fica super espremido para sentar ali aqui tem a pia espelhão outra coisa que eu não entendo é isso aqui o exostor de umidade ou de cheiro não funciona não funcionou no primeiro prédio que era cinco estrelas não funcionou no outro que eu fiquei que era meia estrela e não ficou não funciona nesse Ibs aqui aí logo aqui nessa parede tem uma tv um cabidezinho uma mesinha a janela aqui logo aqui fica a cama aí tem um split ali em cima aqui a janela só que está à noite estou no sétimo andar amanhã eu mostro para vocês pequenininho outra coisa também que eu não entendo também que isso aqui é um prédio super novo esse hotel porque eles entregam as paredes assim suja manchada de mala de qualquer coisa eu nunca fiquei num hotel nos Estados Unidos que eles dessem assim sujo dessa maneira a parede aqui de trás onde está a tv é legal tem um pedaço de drywall aqui é o painel da tv um espelhão aqui e o que eu estou falando as paredes marcadas na janela do meu hotel eu vejo duas filas aqui está o carrefour e aqui olha só a fila para colocar gasolina como é que está os carros vêm de lá daqui para cá logo em seguida eu comecei a olhar para a janela e vi outra fila de carro ali ali tem uma fila que começa ali e vai indo vai indo vai indo vai indo vai indo dá a volta por lá aquele prédio grande até chegar ali é a fila para o exame do covid caramba que fila grande olha só que legal essa égua aqui com seu filhinho e aquilo ali é um pé de goiaba e ela está comendo as goiaba da árvore olha lá ela está comendo todas as goiabas que esperta e aqui é um pesquipag lá vem a Ana Paula e Rosana aqui está o Léo o Wilson ali agora daquelas pequenininha e Rosana Ana Paula fala um oi aí olha ali olha o cavalo eles estão comendo goiaba não está comendo está comendo só goiaba sim e agora sim o último hotel da saga esse é o quinto hotel quando a gente entra já tem um closet aqui ó tábua de passar show de bola ferro primeiro que teve tábua de passar e ferro aí logo aqui tem um banheirão legal as bolas as toalhas e olha o que tem aqui banheira onde será que estamos olha só tem um microondas microwave aqui coisa para fazer café um frigobar ah legal vazio eles não te induzem a querer comprar nada deles não vaziozinho aí tem uma mesinha aqui para estudo uma mini sala aqui decoração muito 10 muito bonitinho aqui está a tv com um móvel duas camas de casal despertadora lá aqui um gazinho aqui para você sentar aqui o ar condicionado janela vamos ver o que a gente vê aqui fora ver outros hotéis a entrada desse hotel está aqui a gente vê a entrada dele ali tem outro hotel e o bom que aqui tem um mcdonald's um burger king e dois restaurantes para mim andando super grande olha só então na minha opinião com certeza esse vai ser o melhor hotel dessa viagem e vocês o que vocês acham qual dos hotéis que vocês mais gostaram deixa aí no comentário dizendo qual hotel que você achou mais legal e não perca o próximo vídeo valeu fui o próximo tchau 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 Obrigado.